Vai ter um detalhe, né, Gustavo? Vai ter que se acostumar a viver com a Elisa, porque Elisa não é fácil. Elisa não é fácil, é uma menina dificílima. Ela vive emburrada. Ah, seu nonô, eu achei a Elisa tão boazinha. Ah, né, tem um boazinha. Boazinha o quê? Boazinha pro fogo, isso que ela é. Conhece muito bem. Tem o temperamento da falecida Julieta. A falecida Julieta também era assim. Ela era neurastênica. É um horror viver com uma mulher neurastênica. Ela parecia um elefante com aquela tromba. Elisa igualzinha. Acabo me acostumando, seu nonô. Deus que te ajude. Mas não quero mais, né? Tá bom aqui. Guarda pra amanhã ser tudo o que sobrou aqui. Quer uma? Não, seu nonô. Tá, tá uma. Aproveita, menino, porque não é todo disso, não. Esse aqui, guarda, seu nonô. Né? Gustavo? Sim. Boa noite, meu filho. Boa noite, seu nonô. Urnada. Esse aí, a... é o genro que eu pedi a Deus. Obrigada. Então, a senhora vai para Nova York, vem? Ah, sim. É, eu vou sim. Eu vim me despedir do senhor. Ah, muita gentileza de sua parte. Vai fazer compras? Vou, mas pago ao fã de Viverruta Barreto. Eu tenho certeza disso, Sra. Graciela. O senhor quer alguma coisa de lá? Não, infelizmente não. Se a Zélia ainda fosse viva, ela gostava sempre de fazer compras lá na sua loja. Mas o destino... Deus quis assim. Infelizmente... O Sérgio me disse que o senhor vai ao Rio? Sim, sim. Realmente. Será que o senhor podia me dar uma carona? Ora, dona Inglês, mas com todo prazer. Realmente é um prazer pra mim, uma satisfação. Se não vai, dá trabalho. Não, não dá trabalho nenhum. Ô, não entra aí. Ô, Barreto. Eu estava aqui... Eu te imagino o prefeito que assumiu. Realmente ele não resolve nada. Coisas que estavam no passado. Eu te imagino. É, senta aí, senta um instantinho aí. Eu atendo já você. Pois sim, dona Inglês. Sim, meu doutor Barreto. Então, eu aceito a carona se realmente não for lhe dar trabalho. Já disse pra senhora, não dá trabalho nenhum. Ah, então, ótimo. Tá ótimo. A que hora sai, senhor Diogo? Bom, sai mais tarde, mas eu quero ir mais cedo para o Rio. Eu tenho umas coisas a ver ainda, uns papéis, umas coisas pra ver lá. Eu vou, então, cedo. Tá ótimo, tá? Eu tenho uma audiência com o governador. Não, vai dar tempo, sim. Vai dar tempo. Vai dar tempo certinho. Então, tá ótimo. Oi, Darlene. Olha, o doutor Barreto vai me dar uma carona até o Rio. Ah, que legal. Quer dizer que a senhora veio aqui pra cavar uma carona? Não, seu Bruno. Não. Eu vim para me despedir da Rose e aproveitei também para me despedir do doutor Barreto. Ah, Rosinha. Rosinha, você não sabe de ela. Não deixa tua mãe fazer um negócio desse. Por quê, seu Bruno? É o que não é legal, não fica bem. Não fica bem uma coisa dessa. É, ele... Sua mãe é viúva. Ele é viúva. Ela vai se mandar com ele pro Rio. É só uma carona. O que que tem isso? Tem, tem tudo a ver. Tua mãe é uma destrabelhada. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela faz coisas aí que ficam inconvenientes pra todo mundo. Ela prejudica os outros. Olha lá. Olha lá. Ela tá se derretendo toda. Seu Bruno, eles tão só conversando. Olha lá. Ela não respeita nem a viúvez recente do homem. Que coisa. Vai ser uma viagem, acredito, uma viagem mesmo muito agradável. E quem sabe a... A senhora pode almoçar comigo lá no Rio, hein? Ótimo. Ótimo. Barreto, você não vai. A senhora pode almoçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.